No desafio de hoje eu vou virar um Stickman ladrão Eu sou esse Stickman que, olha, tá numa situação complicada Tá no desespero, claramente, passando mal, tô até suando Porque eu preciso, olha só, eu preciso beber alguma coisa Já se passaram anos e até agora, coitado aqui, ó, não bebeu nada Dá pra ver pelo meu corpo, que nem me alimentar, me alimentei Se bem que eu acho que todo Stickman é assim Todo Stickman é um palito, porque é isso, é o homem palito Só que o que eu quero é isso aqui, ó, tá vendo? Dois sucos de laranja pra poder ficar tranquilo E olha só o que temos aqui embaixo Aqui tem um suco de laranja e aqui tem outro Só que esses sucos não são meus Então eu vou ter que utilizar o poder do braço maluco O poder desse braço Essa coisa bizarra que eu posso esticar tanto E ainda posso fazer aqui, ó, um favor aqui, ó Toma! É, eu tive que acertar ali a menina Mas vamos fazer o certo, vamos fazer o certo Aqui eu já passei essa fase Pra mim foi coisa fácil, só que não Mas o certo seria eu só chegar aqui, ó Utilizar meu braço aqui nesse vaso E pegar o suco Só que o problema é que eu quero dois Então se eu puxasse não ia dar certo O certo é chegar com o mesmo braço Colocar aqui nesse outro vaso de flor E passar a mão aqui Daí eu vou levar os dois E vou terminar feliz Terminei feliz até cantando E deu problema ali A menina ficou nervosa, a outra ficou perdida Só que agora chegou realmente o problema Essa fase que eu não passei Este level Que é muito estranho Eu achei no começo Que a menina antes tava com um chapéu na cabeça Mas se você olhar bem Parece uma borboleta Eu acho que é uma borboleta Eu não sei porque eu tô tão sorridente Mas o meu objetivo é pegar a borboleta Eu não sei se também a menina tá feliz Porque parece que ela tá feliz Só que tem uma lágrima no olho dela Eu não sei se isso é felicidade ou desespero Mas com todo o meu poder Eu vou esticar meu braço pra pegar ali Só que antes eu tenho que testar uma coisa né O que que acontece se eu colocar a mão no perigo É, dá errado Dá totalmente errado Não preciso nem falar que não pode fazer uma coisa dessas né E eu tenho que passar a mão certa É aqui ó Calma Pegou no ventilador e deu o mesmo problema Calma, eu tenho que ser mais inteligente Esse ventilador tem que ficar aí ó Desce a mão pelo relógio E agora é só pegar Mas deu o mesmo problema Como que eu vou fazer então? Pera aí O relógio não pode Seu relógio Ah, tá aí Agora vai ser fácil Pera, pera, pera você aí Pera O que que você acha que tá fazendo? Eu sou uma borboleta Eu tenho, tenho, tenho a vida Não encosta essa mão em mim não Mas ó Tem que tá assistindo esse vídeo Você acha que eu esqueci de você? Olha só o que eu tenho aqui Isso é meu celular especial Você vai pegar seu celular agora Vai pegar seu celular E fazer o que? Tá vendo aqui na minha tela? Vai deixar o gostei no vídeo do Betão E se inscrever no canal Clica no gostei e se inscreve no canal Eu sendo uma borboleta Já me inscrevi no canal do Betão Aqui no celular E você vai pegar o seu e fazer o mesmo Se inscreveu? Agora É só puxar Peguei a borboleta Tá aí Terminou com a menina Apaixonada Não entendi nada Será que é porque eu salvei? Ela não tava gostando da borboleta lá Tava em desespero? Acho que foi isso Bora pra próxima fase Opa Agora eu pareço Não tá bem Tô um pouco desesperado Passando mal Só que aqui atrás de mim Tem uma cobra E aqui tem um macaquinho O problema É que Eu tenho certeza Que se eu encostar em qualquer um dos dois Eu vou ter problema, né? Ah, pelo menos Eu posso usar essa folha A meu favor Mas eu vou tentar Só tocar Eu fui envenenado Eu fiquei verde Eu acho que eu vou começar a ganhar os poderes do Hulk Daqui um tempinho Mas não Não deu certo Então não é pra encostar na cobra E então O certo seria só tomar aqui a banana Mas eu vou tentar Só fazer um carinho aqui na cabeça Tomei um chute na cara, meu Não precisava disso Agora eu vou também apelar Agora olha o que eu vou fazer aqui Calma Não deu certo Não deu certo Calma Olha o que eu vou fazer então Já que é possível Eu vou pegar E agora eu vou utilizar toda Essa estratégia Só pra roubar a banana Já era Consegui Perdeu Perdeu Eu levei a melhor O macaquinho terminou nervoso Terminou furioso Eu terminei feliz Ah, agora na próxima fase Eu tô numa situação complicada Tô com muita sede Eu tenho uma garrafa Vazia Mas eu tô com medo Isso aqui é uma armadilha Provavelmente porque eu tô no deserto Vai ser uma miragem Porque seria muito fácil Não é que tinha uma armadilha mesmo? Tinha uma armadilha embaixo do meu pensamento Agora que eu entendi É um cacto aqui Eu não vou fazer o mesmo erro, né? Eu não vou passar pelo mesmo erro O certo Eu já previ Tá aí, ó Eu achei que também ia dar pra usar o sol Mas não dá Eu tenho que chegar com calma Não sei se eu posso encostar nisso Posso, posso Eu vou puxar a água agora então Deu certo Terminei feliz Eu até achei que ia ser uma miragem Achei que ia ter alguma armadilha Mas não Foi tranquilo E agora, rapaz Tô preso Ih Tem um peixe faminto aqui Eu preciso Alcançar Levei uma mordida na mão desse peixe raivoso Nunca vi um peixe com tanto dente assim Mas eu preciso Pegar a chave O problema é que eu tenho que usar o tempo certo Eu tenho como Olha só Tem como utilizar a pedra aqui Pra poder puxar a chave Impressionante Usei Sai tranquilamente Não, não Isso aí foi inacreditável Eu achei que era só Peraí, mas será que é possível? Eu vou fazer o teste Não é assim Que era pra fazer Vai Peguei É, também dava pra passar desse jeito Agora Olha só Agora, sério Situação complicada Tem a menina ali que está em desespero Chorando Ou tá querendo a minha ajuda Pra recuperar a bolsa dela É, sério Eu tô vendo aqui Que eu vou ter que arriscar a minha vida Tem três ratoeiras Não se sabe o que pode acontecer Tem um espantalho Um espantalho Que é um vilão Olha só Eu vou Eu vou provocar esse espantalho Eu vou provocar esse espantalho aqui Eu vou provocar ele É, melhor eu parar Eu acho que ele tá ficando nervoso Tá, eu tenho que utilizar a minha mão Pra pegar A bolsa da menina Que tá aqui Mas vamos encostar na ratoeira Só pra ver Terminou comigo no desespero E a menina só ficou impressionada Tá, vamos fazer o certo Será que é melhor usar o espantalho? Com certeza, vai Assim não tem erro, vai Passei E terminou com ela Apaixonada Feliz Porque eu salvei ali Mas será que é possível passar sem usar nada? Nossa Se eu soubesse Eu já tinha feito isso desde o começo Agora, peraí Tá, eu aparentemente Tô aqui num quarto Aqui Tem diversos outros quartos Tem um aqui que tá bloqueada a janela Tem um que a janela tá Congelando A menina até ficou impressionada Eu fui congelado Por que tem uma janela congelante? Aqui tem uma Um cachorro, né? Vamos fazer aquele carinho no cachorro Por que que eu ainda insisto? Por que que eu ainda insisto? Tá, o meu objetivo é pegar a carta Pra eu pegar a carta Eu tenho que chegar aqui Tá, mas vamos tentar entender Tem um cara que tá nervoso Tá nervoso com a menina E ela tá feliz com a carta E eu tenho que pegar a carta Por que que ele tá nervoso? Não sei Mas eu tenho que pegar a carta Assim Bateu no cachorro Eu já sei o que eu preciso fazer Eu já sei o que eu preciso fazer Não, assim não dá Na verdade Eu acho que eu descobri mesmo Agora é sem brincadeira mesmo Eu só preciso tirar minha mão em segurança Eu tenho que passar minha mão aqui Daí eu faço a volta E aí eu consigo pegar Sem problema Passei E terminou comigo apaixonado E a menina também Pelo jeito eu acho que ela tava querendo me passar a carta Só não entendi por que o cara tava furioso Opa, agora Tem um problema Tem um sério problema Tô com fome Só que tem uma fila enorme E pelo jeito esse deve ser o último hambúrguer Pra Pra o nível de raiva que eu tô Deve ser o último E aqui ó Na fila Você pode ver Tem o cara que tá feliz Que conseguiu o hambúrguer Tem um que tá De braço cruzado Nervoso Um outro tá pensando Esse cara não tá nem nervoso Ele tá feliz Ele tá cantando Mas não é possível Eu vou acertar Mas não tem nem como acertar ele Tem como acertar esse aqui? Eu acho que aqui eu posso acertar Eu achei que dava pra acertar na cabeça de todo mundo Mas você viu Todo mundo ficou nervoso Quando acertei Todo mundo ficou furioso O cara de óculos até soltou fogo pelos olhos O jeito certo então Talvez é utilizando essa mochila aqui Mas Ah ó Eu posso atravessar todos Menos o primeiro da fila Tá Como que eu vou fazer pra pegar esse hambúrguer Sem problema Eu acho que O jeito certo é por baixo Não adianta nada Talvez Ó Assim funcionou Na roda do caminhão Eu consegui prender Aqui ó E agora eu vou puxar Olha só E ainda tem como fazer assim Peguei Perdeu o hambúrguer Perdeu o hambúrguer Já era Eu saí feliz E todo mundo continuou do mesmo jeito Só o cara que ficou na pior Agora eu tô Tô num bar Estou num navio pirata E eu quero O mapa do tesouro Por quê? Não sei O capitão tá feliz Ali com o mapa Tem um cara que tá nervoso Eu vou chamar a atenção desse cara Só pra ver Eu terminei com dor no braço E o capitão ali riu da minha cara Ah, mas você riu da minha cara Mas você vai te tomar aí na sua Ele continua rindo Eu vou fazer o carinho no cachorro então Como sempre acontece Levei a mordida E o último teste Que não pode faltar Tocar meu braço Na bomba Eu achei que dessa vez Eu ia sair de boa Mas não saiu não Vamos fazer o certo O certo aqui ó É bem tranquilo Eu vou E pego o mapa do capitão Ele terminou furioso O cachorro ficou perdido E o outro ficou assustado Por que eu tinha que pegar o mapa? Será que é pra ver Se o capitão tá seguindo certo? Ou é pra eu levar pra mim? Ah não Essa fase Eu pessoal Não sei desenhar nada Eu desenho muito mal E o meu objetivo aqui Vai ser pelo jeito Desenhar Só que aqui tem um cara Que tá cantando Esse aqui pelo jeito Vai conseguir fazer Uma ótima obra de arte Por isso eu vou acertar Na cabeça dele Terminou que ele nem ficou tão bravo O outro ficou nervoso Toma aí Então você também Tá na mesma Eu preciso mesmo É só do pote vermelho Eu acho que eu vou pegar Pra pintar né Fazer o que? Ah Agora tudo fez sentido Eu roubei pro cara Não ter nada Ele já tava mal Ele já tava aqui ó Três pontos Sem nem saber o que fazer E agora ficou pior então Porque ele tá sem sentido Tinta pra poder desenhar Agora eu tô muito feliz Nossa feliz até demais Tem estrelas E corações saindo de mim Só que pra pegar uma caixa Tá Porque Não dá pra pegar a caixa Essa aqui seria uma caixa até especial Então eu tenho que O braço robótico me acerta Eu tenho que O que que é pra eu fazer então? Eu preciso pegar Eu acho que provavelmente É essa ou a outra caixa Mas como que eu vou fazer? Como que eu vou? É impossível É impossível Só dá pra passar por baixo Não dá Calma Calma que tem a parte de cima Meio óbvio né Meio óbvio E esse botão aqui? Esse botão me ajuda Tem os outros aqui também? Ah os outros eu só atravesso Mas agora eu tenho que pegar a caixa Será que essa é a caixa certa ou a outra? Eu vou tentar essa no maior perigo Pega Nossa Pior que não pega Não 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 é pra fazer isso Ah agora eu vou pegar a outra É essa aqui Certeza Eu acertei Como que eu consegui acertar? Como que eu consegui acertar nela? Vai 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 Leva a caixa embora Tá ótimo Terminei cantando Terminei feliz E agora Falando em cantar Sempre tem um cara Sempre tem um incômodo aqui Que fica cantando em voz alta Dessa vez tem um cara aqui com microfone Tá cantando super alta Eu tô querendo ler E pelo jeito O jeito mais fácil Seria tomar o microfone dele aqui né O problema é não acertar ele Não dá pra tomar o microfone Ele ainda acabou com a graça Tacou o microfone na minha cara Precisava disso Olha eu vou utilizar aqui ó A estratégia máxima Ventilador Agora vai Mas não dá pra tomar o microfone Não entendi Não entendi É pra eu puxar pelo jeito da tomada O som aqui né Aí ó Puxei E agora ele não tem mais como Atrapalhar a minha vida Já que Não tá saindo som Porque eu puxei da tomada Olha só agora essa fase Tá rolando Uma briga Tá ali a menina e o cara Discutindo E sabe qual é o melhor? Que eu não tô nem aí Eu pelo jeito tô querendo roubar Uma maçaneta? Isso não é uma maçaneta Isso aí é aquele negócio De puxar da gaveta né Eu tô querendo roubar A parte de puxar da gaveta Eu acho que é isso Eu não acredito nisso O meu pensamento é esse Eu tá bom Vou ter que fazer né Só vamos testar É O que acontece Eu pego no arame aqui Eu saio mal Muito mal Com dor E termina que os outros nem percebem Eles só tão brigados ali Eu tenho que ser inteligente Ó Tem como passar por baixo E chegar ali ó Olha pra isso Meu Tá impressionante Mas vamos fazer o certo Que seria pela maçã Vamos agora Eu posso usar a chaminé Meu favor Mas acho que a chaminé Só vai me trazer problema O certo é chegar e puxar aqui ó Puxei O que que foi isso Eu realmente não entendi o que que eu puxei Aqui ó Tem uma panela que tá pegando fogo Eu acho que a discussão é por isso Porque tá pegando fogo aqui na panela E aí eu puxo simplesmente isso que parece uma maçaneta Entendi Eu desligo o fogão parece Aparentemente eu vou lá e desligo isso aqui É deve ser o fogão Eu desligo E termino pegando fogo nervoso E ali termina a discussão É parece que foi isso Eu entendi isso Que eu desliguei o fogão Mas eu nem sei o que aconteceu de verdade aqui Eu sei que eu terminei na pior Eu terminei na pior Agora olha só Tá chovendo E eu não tenho guarda-chuva O cara aqui ó Tá simplesmente tipo Nossa Olha como que esse cara é besta Eu tô vendo isso aí cara Eu tô vendo isso Ele tá aqui ó Com três pontos Toma na sua cara aí rapidinho É ele ficou furioso Mas o jeito certo Não é roubar o guarda-chuva dele não O jeito certo é aproveitar Que esse cara aqui ó Tá dormindo E é pegar o guarda-chuva dele Ah isso aqui é muito vacilo meu O cara dormiu mexendo celular Só vamos tentar acordar ele pra ver É ele ficar perdido Vamos pegar o guarda-chuva Sendo aqui né Vacilei Como que eu vou fazer Pra pegar o jeito certo Então aqui o guarda-chuva Porque desse jeito Puxando Vai acertar nele Talvez Não acredito Será que usando essa placa Mas daí eu vou acertar no cara Como que eu vou fazer pra pegar Ai ó Assim dá É isso É isso Certeza É isso Passei e saí com o guarda-chuva O cara Continua dormindo Quando acordar Vai tomar a chuva Vai acabar se ferrando Vai acabar se ferrando Próxima fase Ixi Eu preciso de uma bicicleta Estou pensativo Estou suando E tem um cara com uma bicicleta Eu queria muito uma Eu queria tanto É meu sonho ter uma bicicleta E tem uma bem aqui perto Só que tem um cachorrinho aqui Não é um cachorro raivoso Igual aquele Então eu vou tentar acertar O cachorro é pior do que o outro Esse aí grudou no meu braço Ficou grudado Tá O jeito mais certo então Pra pegar essa bicicleta Nossa Não deu certo Eu acertei no cara O que eu vou fazer Ai Na placa Tá mais Assim Meu Que força é essa Eu saí de bike Correndo O cachorro até veio atrás Mas não deu não Saí de boa Mas que força é essa Que o cara tem no braço Pra com a mão Ele conseguir puxar uma bicicleta De uma vez É forte Isso aí Ih rapaz Agora Ih agora Chegou o grande momento Tá na hora Que a professora Tá ensinando 6 mais 4 é quanto Quanto é 6 mais 4 Responde aí Não é possível que você vai me decepcionar E não vai saber quanto é 6 mais 4 É 11 Você deve estar falando Mas Beto 6 mais 4 é 10 6 mais 4 é 11 Porque Eu resolvi falar que é 11 É isso aí Aqui o Betão do Pão Manda o canal É do Betão do Pão Então é 11 Só que não né É 10 mesmo 5 mais 3 que é 6 7 8 8 Não não Claro Você acha que eu tive que contar mesmo É 8 É 8 mesmo É 8 Mas Aparentemente Eu não tô aqui pra responder as perguntas Eu vou atrapalhar aqui Ó Eu posso Acertar ali Acertei no cara Sem querer que tá dormindo Aí ó Posso atrapalhar a vida dele Ele só fica perdido Eu posso acertar no da frente Que fica furioso E a professora Eu acho que se eu acertar nela Ela vai ficar furiosa Igual das outras vezes Tá Mas o que eu preciso fazer aqui Aparentemente É desenhar no quadro Mas como? Ah eu Ai Boa Eu fiz o desenho aí Acabou que eu desenhei uma carinha feliz Saí dando risada E ninguém entendeu nada A professora ficou chocada Vou até fazer de novo Vou fazer de novo Fiz de novo Agora na próxima fase Meu Olha pra isso Eu tô querendo Abrir a janela Não sei Vai ter um gato aqui Tem um ventilador Acertei minha mão Acertei minha mão Eu acho que eu preciso abrir a janela Pra chamar a atenção da menina Deve ser isso Só que eu tenho que tomar cuidado Com os obstáculos Tem cacto Que eu posso acertar minha mão E eu vou testar o último Que é o gatinho Olha aqui Ele Nossa Ele é o pior Ele pula e morde a minha mão Tá Vamos fazer do jeito mais inteligente Não é esse jeito Eu ia usar o vaso do cacto Mas não dá Então vamos usar o abajur Aí agora Eu vou ter que usar chaminé Não dá pra Mas como que eu vou fazer Pra abrir essa janela Como é que eu vou fazer Eu vou tentar de novo Só que por baixo Não dá Não sei Calma aí Será que é assim Assim É assim Tá descoberto Agora vamos puxar Não Não é assim Como é então Já sei Usa esse abajur aqui Aí puxa pra esse Agora vai dar Agora é certo Abri a janela E agora Eu consegui O amor O amor pode acontecer O cara ali embaixo E a menina A menina tava nervosa Ali dentro Não sei o que que era Mas deu certo Opa Só foi fazer o certo Que agora vamos fazer o errado Aparentemente aqui Tem o casal apaixonado Ali o garoto A menina Só que eu não tô gostando disso não Não gostei desse casal Eu não gostei Eu vou aqui Tá vendo meu pensamento Eu vou ter que roubar o buquê aqui Porque eu sou do mal Acabei quebrando a cara Esticando sem querer Mas se eu acerto aqui Se eu acerto a menina O cara fica nervoso E se eu acertar ele Ele também fica nervoso Ele sai furioso Mas vamos fazer o certo Que é o errado Porque Não é certo Mas eu vou fazer Vou levar o buquê aqui comigo Muito obrigado O final foi mais louco Do que eu imaginava Terminou com a maçã Cair na cabeça do cara Se eu sou roubado Se eu sou roubado Dá na mesma Aparentemente é Ele termina passando vergonha Acho que acabou esse casal Mas agora a próxima fase Olha só A menina ali tá querendo Muita pipa E eu tô pensativo Como é que eu vou fazer isso Aqui em cima Tem um gato Que pula no meu braço E tem também Um passarelo Calma aí Vamos tentar acertar Mas não é possível Todo mundo aqui é do mal Nesse jogo Ninguém quer me ajudar Eu não acredito Eu não sei como isso aconteceu É porque eu vou direto E aí eu perco a noção Da velocidade Ó, peguei Eu acho que eu sei como é É aqui, ó Agora não tem erro Consegui Peguei a pipa Agora foi Agora deu certo Ih, agora eu tô no cinema Eu pelo jeito Tô querendo Olha só que cara Olha só pra esse Stickman Ele tá querendo aproveitar aqui Que o outro tá assistindo Filme super feliz E ele tá querendo pegar A chave do carro do cara Pra eu pegar a chave do carro Esse aqui deve ser o melhor método Chega Porque daí não vai atingir ele E agora Só pegar Nossa, mas é difícil demais Peguei E agora Ele percebeu Que deu algo de errado E eu saí feliz Só quero ver achar o carro Mas vamos agora Testar o que acontece Se eu acertasse, né É, ele sai bravo Agora na próxima fase Eu tô querendo uma maleta Tem um cara aqui, ó Tá De olhos fechados Mas ele tá acordado Ele só tá cantando É, ele me pegou dessa vez Mas eu tenho que pegar a maleta dele Como que eu vou fazer pra pegar? Só se for pelo pisca-pisca Deve ser isso Aê É isso Com certeza Agora Puxa Deu certo Deu certo Levei a maleta embora Vamos pra próxima fase Próxima fase Essa Essa aqui Nossa Isso aqui vai ser vacilo Ali, ó Tá assando ali Pelo jeito um frango Tá super feliz Só que isso aqui vai ser muito vacilo O cara vai Depois de tanto tempo esperando Vai perder o frango Porque eu tô com fome Eu tô no desespero aqui Eu tô super feliz Vendo o que ele tá preparando Só acertei pra testar, né Mas agora Vamos levar embora Pro meu estômago Pro meu estômago Muito obrigado Terminou sem nada Coitado desse cara Ele terminou mal Só que agora É o estágio Estágio especial Eu não acredito É o estágio Que eu tô ali, ó Passando mal Com dor de barriga Eu já pelo jeito Fiz minhas necessidades Só que eu tô no desespero Acabou o papel Não tem papel Como que eu vou fazer Pra me limpar Eu tenho três opções Eu posso Não me limpar Isso nem era pra ser uma opção Eu posso tentar me limpar Com o meu pensamento Que é impossível Ou eu posso Pegar o papel higiênico Da cabine Do vizinho aqui, né Porque pelo jeito O cara tá aqui, ó Atirando com a minha cara Ele tá até puxando Olha ali, ó Haha, você tá sem papel Ficou numa situação complicada Ah, mas você vai aprender Que não é engraçado, não A luz tá piscando Eu queria saber o motivo Por quê? Ah, é que ele enxerga a minha mão É isso Quando a luz não tá acesa Ele não enxerga Aí eu posso pegar o papel dele, né Eu tô aqui numa situação complicada, né Tá engraçado Eu esqueci da luz Calma aí Mas agora também Vou me vingar Que eu não deveria fazer isso Eu sei o que vai acontecer Mas vou dar descarga nesse cara Você vai embora Não Tá, eu sabia que ia dar nisso Terminou comigo envergonhado, né Agora que eu percebi Eu termino envergonhado Mas vamos fazer o certo agora O certo que é o errado, né Tá rindo da minha cara Agora vai sofrer também Me dá esse papel E agora Eu terminei bem Quero ver como você vai se limpar, amigo Eu terminei até apaixonado Pelo papel higiênico É o amor verdadeiro É o amor verdadeiro Euer o amor verdadeiro Então Euer o amor EVERYBODY